Música Com as cores indicadas Ah, eu tenho que circular O que é circular? Uma linha em volta De que cor? A cor que está mandando aqui Então vamos lá Eu já peguei, ó, verde Peguei meu verde Vermelho, peguei o meu vermelho Azul, peguei o meu azul E marrom, peguei o meu marrom Aqui estão as quatro cores que está pedindo Se você tiver lápis de cera, também pode, tá bom? Vamos lá De verde Peguei o meu verde Circule de verde O arquiteto Que faz a planta da casa Ah, muito fácil Coloca o dedinho aí Acertou? Muito bem Esse aqui, ó, ele faz a planta da casa O desenho de como deve ser a casa Show Que legal Agora é outra cor Vou botar pra cá Vermelho Peguei o meu vermelho Quem vai ser de vermelho? O encanador Que coloca os canos das casas Muito fácil Coloca o dedinho Acertou, ó Esse é o encanador Muito bem Pronto, já acertei o outro Qual cor agora? Azul Peguei o azul O eletricista Coloca fios e tomada nas casas Quando você clica assim, ó Liga a luz Quando você clica assim, desliga a luz Ou seja, quem é responsável por colocar isso nas casas É o eletricista Esse aqui de azul Muito bem E agora, o último Vou botar meu lápezinho aqui E agora de marrom O pedreiro que utiliza tijolos para a construção da casa Muito fácil Esse aqui, ó Marrom Agora que acertamos as cores de cada profissional Que tal nós pintarmos? Por exemplo De marrom pode ser mesmo os tijolos Olha como é que vai ficar bonito Se você pintar bem devagarzinho Caprichado Vamos lá? Olha só que legal Os tijolinhos das casas E a sua casa? É feita de tijolo? Eu acredito que sim Olha só que bonito Muito bem E assim você pode pintar Todos os outros profissionais Tá bom? Vou botar meu lápis aqui E agora vamos saber para quê? Para o nosso caderno de geografia Olha que fácil esse trabalhinho Eu vou manter aqui os meus lápis coloridos Primeira coisa que tem que fazer Com o lápis escrever É colocar o nome todo Porque a data já está aqui 30 de junho Hoje é o último dia de junho Você sabia? Já falou, né? Então vamos lá Depois que eu escrevi o nome Colei a minha folhinha No caderno de casa de geografia Porque agora vamos colar os trabalhinhos No caderno de casa Não é que vai fazer para casa não Mas só que para não gastar a parte de aula Muitas folhinhas Nós vamos usar as folhinhas do trabalho de casa Então cola esse aqui Lá na parte de casa Tá bom? Vamos lá Circule os móveis que tem na sala Quais são os móveis que tem na sala? A televisão Ah, eu quero circular a televisão de azul Não tem problema Posso circular Isso, a televisão e o rec Ficam na sala Vou pegar agora o meu lápis vermelho Quero circular de lápis vermelho O fogão fica na sala? Não A cama fica na sala? Não E o sofá? Fica muito bem Ó E assim terminou Olha que fácil Circular os móveis que tem numa sala Muito fácil, né? Então, assim Finalizo o nosso cantinho de geografia Beijo, meus amores Olá, meus amores Continuando a nossa aulinha De Português Vocês já assistiram a aula de literatura? Onde foi feito um barquinho? Espero que vocês tenham gostado da história Da Tia Tabe E também faça um barquinho Que eu quero ver, tá bom? Manda o chat Lá no chat Uma foto do seu barquinho Da aula de literatura, tá? E aqui na aula de português A Tia vai usar uma caneta Porque vai aparecer no vídeo Mas você vai fazer de Lápis de escrever Tá bom? Primeira coisa é o quê? Escrever o nome Todo bem bonito, hein? Vamos lá Aqui tá falando pra fazer o quê? Vamos lá Um Observe as cenas Então, primeiro tem que olhar Hum, é um menininho na praia Mas aconteceu quatro coisas com ele, ó Já observamos Vamos ver agora o que tem que fazer Coloque as cenas na ordem dos acontecimentos Ah, existe uma ordem Então, vamos lá Qual é a primeira ordem? Número um Luca está construindo um castelo de areia Onde será que ele está construindo? Aqui Aqui, olha Começou a construir o castelo de areia Aqui, então Número um Ele está muito feliz com a construção do seu castelo Cadê ele muito feliz com a construção do castelo? Aqui, ó Tá até colocando uma bandeirinha Então, aqui, ó Dois Três A onda do mar fez desabar a construção Puxa vida, onde tá a onda do mar? Bota o dedinho Isso, muito bem Aqui Então, aqui será o número? Três E depois o quatro Luca não desistiu E começou tudo de novo Olha aqui, ó Fez outro castelo de areia Então, aqui é o número? Quatro Olha que legal Colocamos em ordem a nossa historinha Muito bem Então, vamos agora Para o outro trabalhinho Que é do caderno E vamos fazer a mesma coisa O trabalhinho é de aula Vamos fazer juntos Mas nós vamos colar Na parte de português de casa Para quê? Para não gastar muito as folhinhas de aula Tá bom? Então, vamos lá Primeira coisa Pegando o lápis E colocando o nome E colocando o nome Então, vamos lá Ligue cada letrinha Cadê a letrinha? Aqui Que letrinha é essa? Vamos fazer o som dela? Rrrr Faz aí com a tia Rrrr Ligue cada letrinha Ao seu desenho Ah, para ligar aqui, ó E que desenho é esse? Um? Isso Sapo Isso aqui Isso Rosa E aqui? Rato E esse? Que delícia Sorvete Muito fácil, né? Eu vou pegar aqui, ó A minha canetinha Mas você vai fazer de lápis, tá? Vamos lá O que é com R? Olha o som Sapo Começa com R Não Rosa Começa com R? Sim Vamos ligar? Pode ligar aí Ligou E rato Começa com R? Olha o som R Rato Começou? Joia Muito bem Agora eu vou pegar outra cor aqui Para ficar diferente Se você quiser Também pode fazer isso Ligue agora a outra letrinha S De Sapo S Sapo Vamos ligar? Muito bem A rosa já foi O rato já foi Só faltou o Sorvete S De Sorvete E assim ficou O nosso trabalhinho Bem bonito Muito bem Eu estou muito orgulhosa De você Heitor E de você Paulo César Um beijo Da tia 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 E aí